Hello everybody! Pum, 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 yes! Vamos jogar um Battleship, um Battleship Online. Duas formas de jogar, eu vou ensinar no online hoje, e as formas no online, porém um aluno com um papel ou anotando num caderno, tomorrow, amanhã, tá? Esse aqui é o site, ó, tão vendo aqui? In Battleship, da-da-da-da, ponto, game, tá? E aí, assim, ó, tem duas formas de jogar no online. Tu escolhe qualquer pessoa, né, tu pode botar pra português, pra inglês, ó, pra qualquer língua que tu quiser. Ou, se tu quiser jogar com um amigo, front, aí ele tem que copiar o link pra vocês jogarem, esse aqui, e aí clicar em jogar. Ou com qualquer um, tá? Que eu vou jogar aqui só pra mostrar pra vocês. No online vai ser bem difícil os alunos conseguirem praticar a língua. Vai ser mais pra pensar estrategicamente, pra dar uma aliviada no conteúdo, pra dar uma desestressada, tá? Mas, no que eu vou ensinar amanhã, os alunos vão praticar a oralidade. E pode ser jogado tanto no presencial quanto no online. Ó, play. Tá. Ó, é a minha vez. Eu clico ali, e ele me dá ali um tiro lá. Ó, viu? Já me acertou, esperto. E assim foi. Ih, errou. Acertou! E eu errei, tô errando todas. Ele matou um pra mim, ó, já, ó. Aqui aparece quais são, ó. Quantos navios tem? Gente, não tô acertando uma. O cara vai me matar. Errou. Acertou, gente. Gente! Tem gente que é viciada, né? Eu não sou. Mas, pelo menos, é divertido. Claro, aqui eu tô jogando como qualquer pessoa. Pô, mas jogar com teu amigo é divertido. Ó, agora é a vez dele. Vai, amigo. Você. Mas deu pra entender legal, né? Como é que é o jogo. Porque, às vezes, as pessoas vão embora. No meio do jogo. Tô nem aí. E eu não acerto nenhum. Eu sou péssima. Ele também agora parou de acertar um pouco. Acertou! Opa! E eu não acertei nenhuma. Acertei uma. Acertei uma. Acertei! Acertei! Isso aí. Viu? Entendeu como é que é? Legal, né? Mas aí, o que meu aluno vai aprender? O teu aluno vai aprender e pensar estrategicamente. É isso que ele vai aprender. Tem uma noção aí, ó. De espaço. Onde é que estão escondidos os submarines. Nesse aqui. No que eu vou ensinar amanhã. Daí, o aluno vai praticar o speaking. Vai... E vai... Aí, com diferentes estruturas. Verbo to be. Simples present. Present perfect. Simples past. Né? Bem legal. Aguarda amanhã. E eu vou terminar o meu jogo aqui. Então, ó. Pega essa pra você. E aí, o que vai acontecer? Tchau.